Das bolhas do sabão dele, mas ainda assim Ele tem o W pra escapar Ficaria fácil e o Steel chegando de novo E vai ser visto de novo E o Arthur tá por aqui também Então a briga pode ser franca mais uma vez Harp chamou, conseguiu atornuar O time da Tips é atropelado Agora vem o Arthur, tenta chegar no Steel Ele não é de aço Já foi eliminado, mas tem a volta do Harp Lá de trás viu o Tapão, garante a eliminação Agora é um 2 contra 2 E o Eladorek tá praticamente morto Faz a linha de corpo Não deixa o seu companheiro ser atacado Lá vem chegando o Tele Será que ele consegue encaixar o ultimate Travar o Eladorek tenta jogar pro alto Nada pega o Eladorek, ele vai dando tiro O Teco chegou o Harp Forçou o Flash, só que foi encantado O dano vem pra cima dele Agora é Haroog E o Tapão Double kill A DFM limpa a bot lane Que drift maravilhoso Mas o do Yaharong Ele veio